Tudo bem pessoal, vamos ver se esse conjunto é uma base do R3. Então vamos lá. 0, 0, 0, que é igual a A que multiplica 0, menos 1 e 2, B que multiplica 2, 1 e 3, C que multiplica menos 1, 0 e 1, e D que multiplica 4, menos 1 e menos 2. 0, 0, 0, que é igual a 0, menos A, 2A, mais 2B, B, 3B, mais menos C, 0 e C, mais 4D, menos D, menos 2D. Daí nós vamos ter 0, 0, 0, que é igual a 2B, mais, não, perdão, perdão, menos C, mais 4D, menos A, mais B, 0, menos D. 2A, mais 3B, mais C, menos 2D. Daí vão ter 2B, menos C, mais 4D, igual a 0, menos A, mais B, menos D, igual a 0, 2A, mais 3B, mais C, menos 2, menos 2D, igual a 0. Muito bem. Então, veja bem essa equação. Tem três equações, quatro incógnitas. Então, eu tenho uma incógnita livre. Vou pôr D. 2B, menos C, igual a 4D, menos A, mais B, igual a D, 2A, mais 3B, mais C, igual a 2D. Tranquilo? Se D é livre, se ela é livre, ela pode valer o que quiser. Logo, esse conjunto é LD. Se é LD, não é base do R3. Tranquilo? Então, tá aí. Boa questão, resolvido. Tá? Vamos para a próxima.